Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Acho que primeiro de tudo eu queria pedir desculpa pela qualidade da webcam Se alguém entender de informática, de computação o suficiente Me dá uma mãozinha aí que de repente a qualidade da minha webcam caiu assim de uma maneira surreal Meu computador, meu laptop é um Acer Então se eu tiver algum seguidor entendido da área, peço ajuda Porque eu não sei realmente o que aconteceu, eu vou comprar uma webcam nova Mas essa acho que foi pro espaço Agora falando sobre Atlético, que vocês estão aqui pra falar sobre Atlético Eu tava pensando muito sobre o mercado da bola que o Atlético vem fazendo O mercado que vem desagradando muito a torcida Vem atraindo muitas críticas ao trabalho do Paulo André E eu acho que eu percebi uma certa diferença sim Eu acho que vale levantar o questionamento Hoje no futebol brasileiro, quem não é aposta? Pensei assim no time multicampeão em 2019 que foi o Flamengo Cara, o Gerson veio por uma nota, um dinheiro surreal Acho que foram 11 milhões de euros Para um jogador que vinha de temporadas ruins no futebol europeu Tanto na Roma quanto na Fiorentina Ah, você era titular na Fiorentina Mas no meio com o Verituro e o Benassi O Gerson era o terceiro destaque ali Então, não tinha nem 20% de atação, de mídia, de valorização que ele tem hoje no Flamengo Bruno Henrique, mesma coisa Vem de uma temporada ruim no Santos Não tô falando que era um mau jogador Mas quem é aposta e quem não é aposta A gente vê a torcida do Palmeiras que teve um mercado com o Veiga, com o Zé Rafael Com o Arthur Cabral Com mais quem Enfim, trouxe o Johan da Chapecoense Todos reclamando que só vieram apostas E sim, só vieram apostas que poderiam dar certo e poderiam dar errado Hoje, no futebol brasileiro Para você contratar alguma certeza Ou você precisa dar um tiro muito certo Porque eu acho que são poucas as certezas no futebol brasileiro Poucas as certezas de rendimento Ou você precisa ter muito dinheiro E a gente conhece o Atlético Sabe que esse tipo de investimento não vai acontecer Esse investimento multimilionário De ir lá trazer um Dudu Ir lá trazer um Gabigol Ir lá trazer, sei lá Até jogadores que eram certezas Não vem rendendo A gente no São Paulo tem vários exemplos Pato, Daniel Alves, Hernanes Então, esse conceito de certeza e de aposta Eu acho muito relativo Acho que uma aposta pode dar certo Como uma certeza pode dar errado E o atleticano e o Atlético tem que entender isso Porque os nomes citados Carlos Eduardo e o Marquinhos Gabriel Acho que isso inclui numa posição de aposta Mas são boas apostas São apostas que a gente entende Que existe um limite de rendimento Mas já o Canezinho É uma aposta Já mais underground Fernando Canezinho Que chegou do futebol Belga É uma aposta Que o que ele entregar Vai ser uma surpresa pra todo mundo Porque pouquíssimas pessoas Começam o futebol do meio O Viseu também acho que se encaixa Na mesma posição ali Do Marquinhos Gabriel Do Carlos Eduardo São jogadores que já mostraram talento Já mostraram Uma certa qualidade Só que estão vivendo momentos de variação Dentro da sua carreira O Viseu começou muito bem no grande Mas caiu O Carlos Eduardo Teve uma trajetória linear no Palmeiras Talvez um pico ali no Clássico de São Paulo Um jogo Que ele entrou melhorzinho Mas nunca conseguiu destaque Que os 20, 25 milhões Que foram investidos nele pediam Tanto que a torcida Hoje não aguenta ver ele nem pintado de ouro E acha um absurdo Da chance do Carlos Eduardo E não dá pra base Pensando em Atlético Eu acho que tanto o Viseu Quanto o Carlos Eduardo Quanto o Marquinhos Gabriel Entram num nicho Não sei a palavra certa Mas num grupo De apostas aceitáveis O Fernando Canezinho Acho que também É uma aposta Uma apostaça Se der certo Vai ser muito mérito Do pessoal de scout Do pessoal de mapeamento De mercado Do Atlético Mas esses outros jogadores Já tem uma bagagem E já sabem O que podem apresentar Se você lembrar O Marquinhos Gabriel no Santos O Marquinhos Gabriel Era um cara de velocidade Era um cara que desafogava muito o jogo O Lucas Lima Procurava ele e o Gabigol Toda hora E era um cara que invertia As jogadas muito bem Acho que é algo que o Nicão Faz muito bem De sempre estar procurando O ponto ao contrário Que naquela época De Santos Era o Gabigol E já o Carlos Eduardo É um cara mais parecido Com o Rony Assim É um cara que vai te dar Uma amplitude de campo Muito grande Vai te dar uma permissão De jogo em profundidade Muito grande E se for o Carlos Eduardo Que a gente viu no Goiás Vai te dar Uma possibilidade de drible A possibilidade de um contra um Que é um dos pilares Do jogo cap Sempre é bom lembrar Do jogo cap É um dos principais pilares Desse jogo cap Então você tem Uma alternativa ao Rony E tem uma alternativa Mais consolidada Porque voltando A falar de aposta O negócio é uma aposta Como o Carlos Eduardo Outra parada É uma aposta Como o Pedrinho e Vitinho O Carlos Eduardo Chega com uma opção De empréstimo Pelo que foi noticiado Assim como o Marquinhos Gabriel Mas Vitinho e Pedrinho São ativos do clube Precisam entrar Com mais calma Precisam ser Melhor tratados Pela torcida Porque Se forem desvalorizados Quem perde É apenas o Atlético Não é o clube Que investiu milhões É o clube Que quer valorizar O jogador Como é o caso Dos outros dois pontos Então é isso Rapaziada Vim trazer o questionamento Hoje Acho que vale Deixar aqui no comentário Quem estiver assistindo Até o minuto 6 e 19 Quem para vocês São certezas No futebol brasileiro Acho que hoje O Atlético Tem algumas certezas Incluo nesse Naip de certezas Rony O Thiago Heleno Acho que É um cara Que a gente sabe O que vai entregar E o Bruno Guimarães Acho que esses três Se encaixam No perfil de certeza O Léo Pereira Para mim Não é uma certeza Pode falhar Em jogos grandes Como já falhou Mas é muito bom zagueiro Isso não inibe a qualidade Não ignora a qualidade Léo Pereira Próprio Nicão A gente não sabe Quando e quanto Vai render Enfim Vários outros nomes Dentro do Léo Também não vou ficar Falando nome por nome Mas a questão é essa O Atlético Vai buscar apostas Hoje Poucos Poucos clubes No Brasil Não buscam Não contratam apostas Ah O pessoal fala muito Do Cantilho A gente não sabe Se o Cantilho Vai chegar e vai render No Corinthians É uma aposta O Luan É uma aposta Então Poucos clubes Hoje não contratam apostas E as certezas Também Não vem dando Uma garantia De resultado Isso é muito relevante Para se pensar Nas críticas O mercado do Atlético É bom? Não Falo isso desde o dia 13 de dezembro Eu fui muito criticado Lá no Twitter Mas também Não dá para sonhar Mais que as pernas Assim É isso que o Atlético pode É isso que o Atlético Vai proporcionar E é isso que o torcedor Tem que entender E acho que Esse nível de discernimento O que é aposta O que é realidade O que o torcedor espera É muito importante Para uma sequência de temporada Para uma questão de apoio Porque não adianta O torcedor chegar frustrado Lá no jogo contra o Peñarol E não apoiar o time E não fazer da arena Aquilo que a arena precisa ser Que é um caldeirão Então é mais ou menos isso Rapaziada Trazendo questionamento Para vocês Acho que Marquês Gabriel Pode ajudar Acho que o Carlos Eduardo Pode ajudar E acho que existem Nomes melhores Que o Visão No mercado Parece que O jogador Mesmo Não vem para o Atlético Paranaense Mesmo tendo Um desencontro Muito grande de formação Muita gente falando Sobre o joelho Muita gente falando Sobre a Rússia Mas acho que a realidade É que hoje O Visão Não vem para o clube Atletico Paranaense Rapaziada É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Quem não gostou Deslike Quem não gostou Like E por favor Se inscrevam no canal Vamos chegar longe Vamos chegar a esses 10 mil inscritos Beleza Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau